Música Queridos amigos e irmãos, iniciamos hoje a Semana Santa, Segunda-feira Santa. Mas neste programa nós queremos dar continuidade à leitura e à reflexão sobre a mensagem que o Papa Francisco enviou aos jovens por ocasião da Jornada Mundial que aconteceu ontem, Domingo de Ramos. O Papa diz que é uma tarefa difícil, mas necessária descobrir o fio condutor do amor de Deus que une toda a nossa existência. Hoje, mais do que nunca, precisamos recuperar a capacidade de refletir sobre a própria vida e projetá-la para o futuro. Ter um passado não é o mesmo que ter uma história. Na nossa vida, podemos ter tantas recordações, mas delas, quantas constroem verdadeiramente a nossa memória? Quantas são significativas para os nossos corações e ajudam a dar um sentido à nossa existência? Diz-se de Maria que guardava todas as coisas meditando-as no seu coração. Com o seu exemplo, esta jovem simples de Nazaré ensina-nos a conservar a memória dos acontecimentos da vida, mas também a encaixá-los, reconstruindo a unidade dos fragmentos que possam juntos compor um mosaico. Como podemos exercitar-nos concretamente neste sentido? E aqui o Papa dá algumas sugestões aos jovens e diz No fim de cada dia, podemos deter-nos alguns minutos para lembrar os momentos belos, os desafios, o que correu bem e o que correu mal. Assim, diante de Deus e de nós mesmos, podemos manifestar os sentimentos de gratidão, arrependimento, entrega, inclusivamente, se diz o Papa, os guardamos anotando-os num caderno, uma espécie de diário espiritual. Isto significa rezar na vida, com a vida e sobre a vida e nos ajudar muito a perceber melhor as maravilhas que o Senhor faz em favor de cada um de nós. Como dizia Santo Agostinho, podemos encontrar Deus nos vastos campos da nossa memória. Ao ler o Magnificat, de onde foi tirado o tema deste ano, damos-nos conta do grande conhecimento que Maria tinha da Palavra de Deus. Cada versículo deste Cântico tem um texto paralelo no Antigo Testamento. A jovem mãe de Jesus conhecia bem as orações do seu povo. Certamente foram os seus pais, os seus avós, que as ensinaram. Como é importante, diz o Papa, a transmissão da fé de uma geração na outra. Há um tesouro escondido nas orações que nos ensinam os nossos antepassados. Naquela espiritualidade vivida, na cultura dos simples, a que chamamos piedade popular. Maria reúne o patrimônio de fé do seu povo e recompõe-no num cântico todo seu, mas que é ao mesmo tempo cântico da igreja inteira. E toda a igreja o canta com ela. E aqui o Papa disse, para que também vós, jovens, possais cantar o magnífico todo vosso e fazer da vossa vida um dom para a humanidade inteira, diz o Papa, é fundamental que vos unais à tradição histórica e a oração daqueles que vos precederam. Daí a importância de conhecer bem a Bíblia, a palavra de Deus, de ler diariamente e confrontando a vossa vida com ela, lendo os acontecimentos diários à luz daquilo que o Senhor vos diz nas Sagradas Escrituras. Na oração e na leitura orante da Bíblia, Jesus abrazará os vossos corações, iluminará os vossos passos, mesmo nos momentos sombrios da vossa existência. Maria ensina-nos também a viver numa atitude eucarística, ou seja, a dar graças, a cultivar o louvor, a não fixar-nos apenas nos problemas e dificuldades. Na dinâmica da vida, as súplicas de hoje tornam-se motivo de agradecimento amanhã. Assim, a vossa participação na Santa Missa, diz o Papa aos jovens, e os momentos em que celebrardes o sacramento da reconciliação serão simultaneamente ápice e ponto de partida. As vossas vidas renovar-se-ão cada dia no perdão, tornando-se louvor perene ao Todo-Poderoso. Fiai-vos na recordação de Deus. A sua memória é um coração terno e rico de compaixão que se alegra em eliminar definitivamente todos os nossos vestígios de mal. Vimos que o Magnificat brota do coração de Maria no momento em que encontra a sua prima idosa Isabel. Esta, com a sua fé, o seu olhar perespicaz e as suas palavras, ajuda a Virgem a compreender melhor a grandeza da ação de Deus nela, da missão que lhe foi confiada. E nesta altura o Papa diz aos jovens, e vós, jovens, estáis cientes da fonte extraordinária de riqueza que é o encontro entre os jovens e os idosos? Quanta importância dais aos idosos, aos vossos avós? Aspirais justamente a levantar-vou. Levais no coração muitos sonhos, mas precisais da sabedoria e da visão dos idosos. Ao mesmo tempo que abrís as asas ao vento, é importante descobrirdes as vossas raízes e recolherdes o testemunho das pessoas que vos precederam. Para construir um futuro que tenha sentido, é preciso conhecer os acontecimentos passados e tomar posição sobre eles. Vós, jovens, tendes a força. Os idosos têm a memória e a sabedoria. Como Maria com Isabel, ponde os vossos olhos nos idosos, nos vossos avós. Dir-vos-ão coisas que apaixonarão na vossa mente e comoverão o vosso coração. É verdade que ainda poucos anos passaram por vós e, por isso, podeis sentir dificuldade em dar o devido valor à tradição. Fixai bem que isto não significa ser tradicionalistas, não, diz o Papa. Quando Maria diz no Evangelho o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, ela entende que aquelas maravilhas não acabaram, mas continuam a realizar-se no presente. Por isso, não se trata de um passado remoto. Saber fazer memória do passado não significa ser nostálgicos ou ficar presos a um período determinado da história, mas saber reconhecer as próprias origens para voltar sempre ao essencial e lançar-se com fidelidade criativa na construção de tempos novos. Seria um mal, diz o Papa, e não beneficiaria ninguém cultivar uma memória paralisante que levar-se a fazer sempre as mesmas coisas da mesma maneira. É um dom do céu poder ver que muitos de vós, jovens, com as vossas dúvidas, sonhos e perguntas, vos opondes àqueles que dizem que as coisas não podem ser diferentes. Uma sociedade que valoriza apenas o presente tende também a desvalorizar tudo aquilo que se herda do passado, como, por exemplo, as instituições do matrimônio, da vida consagrada, da missão sacerdotal. Estas acabam por ser vistas como sem sentido, como formas ultrapassadas. Pensa-se viver melhor em situações chamadas abertas, comportando-se na vida como um reality show, sem propósito nem finalidade. Não vos deixeis enganar, diz o Papa aos jovens. Deus veio ampliar os horizontes da nossa vida em todas as direções. Ele ajuda-nos a dar o devido valor ao passado para melhor projetar um futuro de felicidade. Mas isto só é possível se se viverem experiências autênticas de amor, que se concretizam na descoberta da vocação do Senhor e na adesão a Ele. E isto é a única coisa que nos torna verdadeiramente felizes. O Papa termina a sua mensagem dizendo, queridos jovens, confio o nosso caminho rumo ao Pânama, bem como o itinerário de preparação do próximo sínodo dos bispos à materna intercessão da Virgem Maria. E lembrando, os 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil e o centenário das aparições de Fátima em Portugal pede que os jovens cultivem uma relação de confidência e amizade com Nossa Senhora, confiando-lhe as alegrias, problemas e preocupações. E o Papa diz, garanto-vos que não vos arrependereis. A jovem de Nazaré, que em todo o mundo assumiu mil rostos e nomes para se tornar vizinha aos seus filhos, interceda por cada um de nós e nos ajude a cantar as maravilhas que o Senhor realiza em nós e através de nós. tenham uma Semana Santa abençoada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto